Olá, sejam bem-vindos ao curso de blockchain do programa Digital Business Professional da PELAB. Eu sou Liliane Tia e vou guiar vocês através dessas aulas. Tenho formação em ciência da computação pela Universidade Estadual de Londrina, MBA em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, tenho experiência como administradora de bancos de dados, gerente de projetos de integração de sistemas, consultora PMO, e mais recentemente me interessei pela tecnologia blockchain e participei de um dos primeiros grupos de estudo, se não primeiro no Brasil, do ITS Rio e também, por uma passagem breve que tive no governo do estado de São Paulo, o grupo de trabalho dos agentes de inovação. Também sou professora do MBA de Digital Business da PUC Minas e também agora pela PELAB.